Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma novidade. Hoje eu vou fazer para vocês uma mediação de leitura, mas eu tô aqui muito bem acompanhada de uma pessoa muito querida que eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem. Quem não conheceu ainda, pode conhecer e vai conhecer agora, que é minha amiga Leila Branco, que é uma querida, trabalhou com a gente aqui na Rede Municipal e que é autora desse livro aqui, o livro Bicho Esquisito, que tá adotado na Rede Municipal, que tem muitas escolas que tem. Na época que o livro foi lançado, a gente teve muitos eventos, teve muitas atividades nas escolas e a gente convidou a Leila para bater um papinho com a gente sobre essa história. A gente vai contar a história para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de construção do livro, porque quem sabe vocês também não fazem do mesmo jeito e se tornam escritores, né Leila? Exatamente. Se apresente aí para os meninos lhe conhecerem, depois a gente faz a leitura do livro. Olá minha gente, eu sou Leila Branco, autora do livro Bicho Esquisito, já fui parceira aqui da nossa querida Érica, da Prefeitura de Jaboatão. Então é um prazer muito grande, uma honra estar recebendo esse convite e poder estar aqui compartilhando essa história com vocês. Ah, e a gente agora nessa época de pandemia, né, que a gente ficou em casa assistindo as aulas aqui pela TV, então a gente teve um monte de história e agora a gente teve a ideia de conversar um pouquinho sobre as histórias. Então vamos ouvir o texto e depois a gente vai bater um papinho com o Leila para saber coisas sobre o livro, tá bom? E a história começa assim, posso começar? Eu tive a honra de escrever a apresentação desse livro e ele tá escrito em Cordel, minha gente, então a literatura de Cordel, ela pode também estar presente no livro, não só no folheto, né? E a história começa assim, numa noite de lua cheia, com a família reunida, todos conversavam alegres, sorrindo de bem com a vida. Então alguém disse alto, tem um dominó novinho, já temos todos os pares, vamos jogar um pouquinho? Um trouxe logo à mesa, cada um sua cadeira, colocaram uma toalha e começou a brincadeira. Todos de olho no jogo, pra ninguém trapacear. De repente se ouve um grito, no muro há um bicho a andar! Meu Deus, o que é aquilo? Que bicho mais esquisito! Todos saíram correndo com o coração aflito. Ele tinha dentes grandes, bem compridos e afiados, e uma cara horripilante que nos deixava assustados. Ninguém sabia quem era aquele estranho animal. Meu Deus, que bicho é esse? Quem o conhece, afinal? Nesse instante alguém gritou, eu acho que é com a ti. Não, disseram os outros, o bicho não é daqui. Surgiram outros palpites com nomes inusitados. Disseram até javali. Estavam muito enganados. Então o bicho sumiu, correndo em velocidade. Será que está na árvore? Ou vai mudar de cidade? Todos voltaram a jogar, ainda desconfiados. Será que ele vai voltar? Perguntavam impressionados. De repente surge o tio, com uma cara espantada, gritando, olha ali de novo! Parecia trovoada. Saíram todos correndo, jogando tudo no chão. Mas o tio está sorrindo. O bicho não voltou, não. Quando todos se acalmaram, desfazendo o buruçu, descobriram finalmente que o bicho era um timbu. Quem achou que era com a ti, tratou de se conformar. O bicho não é daqui, que é a área perto do mar. Timbu é que é um bicho aqui dessa região, que vive nas redondezas. Só não é de estimação. Assim como o canguru, tem uma bolsa na barriga, onde os filhotes se escondem. Mas lá dentro, ninguém briga. Na Bahia é conhecido por nome de Saruê. Para as bandas do Mato Grosso, já chamam de Micurê. Quando o timbu se aborrece, tudo fica complicado. Ele vai logo deixando um cheirinho ruim danado. Todos ficaram felizes, respirando aliviados. Ao saber qual era o bicho, o medo foi superado. Esse mistério ficou gravado em nossa memória. Se você gostou do suspense, invente logo outra história. Ah, minha gente, eu gosto muito dessa história. Quando a gente conta para as crianças na escola, a gente dá uma paradinha e fica pensando qual será o bicho. Na apresentação, eu escrevi assim. Tem histórias nessa vida que a gente gosta de ouvir, porque são bem engraçadas e nos fazem sorrir. Uma reunião de família, uma animação só, um grupo de gente boa e um jogo de dominó. Avistaram ali mesmo um bicho meio estranho. Não se via o seu corpo, nem mesmo o seu tamanho. Um tal de bicho esquisito, a família assustou. E ali na mesma hora, o medo então lhes tomou. Todos correram dali. Ninguém queria saber que bicho era aquele mesmo que os botava para correr. E finalmente se viu que bicho era aquele ali. Se quiser saber qual é, tem que ler esse livro aqui. Leila, esse livro surgiu de onde? Conte aí para a gente. Olha, esse livro, quando a gente conversa com as crianças, elas acham que é uma história inventada. Porque a maioria das crianças pensa que as histórias dos livros são todas inventadas. E eu sempre digo para eles que a gente tem esse poder tanto de inventar como de transformar uma história que a gente viveu. E essa história é uma história real. É uma história que aconteceu na casa de um tio, numa casa de praia. E a gente estava jogando dominó, nós os adultos, meio covardes, e as crianças também. E na hora que o bicho apareceu, o bicho esquisito, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era um timbu. No escuro. No escuro, todo mundo ficou apavorado e saiu todo mundo correndo realmente. Derrubou mesa, cadeira, dominó e foi aquele festival de covardia. Todo mundo correu com medo e o tio ainda fez a brincadeira. Fez de conta que ele tinha voltado, que o bicho tinha voltado. E foi assim a história. É muito legal a gente saber que a gente tem esse poder de escrever as histórias que acontecem com a gente. E você faz isso com outras histórias também. Eu estou aqui com os folhetos de cordel. O Leila é cordelista também. Esse aqui, Amor de Mãe, que foi lançado agora em maio. Esse aqui, o cabelo cacheado, que é lindo, né? Que a gente aqui está aqui representando, mas que é uma identidade muito forte no povo brasileiro também. E esse aqui que a gente escreveu juntas. Que é uma parceria, né? É, foi uma parceria com a minha amiga cordelista, minha mestra de cordel. Foi muito bom a gente escrever juntas, porque às vezes a gente quer falar sobre uma coisa e quando o outro chega também, se junta e escreve. Então, a ideia da gente é, de fato, que vocês entendam que a escrita não é uma coisa só de quem está do lado de cá. Que vocês podem também escrever. Que vocês podem escrever as histórias da vida de vocês. Que vocês podem brincar de virar autores também. Porque, afinal de contas, as melhores histórias são aquelas que a gente vivencia. Exatamente. E as crianças têm esse poder, né? Essa imaginação muito fértil. Então, elas têm todas as possibilidades para escrever e escrever boas histórias. Ah, que ótimo. Leila, e para a gente terminar, que o nosso tempo aqui é muito curtinho, né? Queria que você falasse um pouco sobre as ilustrações, que são lindas. É uma ilustração bem bonita. O Timbu, quem está vendo aí de outros estados, a gente que mora perto de Mata Atlântica. O Timbu é um bicho muito conhecido nosso aqui, que realmente entra nas casas, né? Então, as ilustrações são do Leonil do Galdino. Esse livro foi publicado pela Editora Imep, que é uma editora parceira aqui do município. Porque a gente tem livros adotados da editora no nosso programa de leitura, como de outras editoras também. Queria que você falasse um pouquinho das ilustrações para a gente, para a gente elogiar o trabalho do Leonil do também, né? Bem, essa capa, né? Quando as crianças já começam a observar a capa, elas já percebem que tem alguma coisa diferente. Porque a capa é uma junção, né? A ilustração da capa é uma junção dos bichos que são citados na história. Na verdade, não é o Coati. É um Javali, é um Timbu. Então, é uma mistura desses três animais. E as crianças sempre ficam em dúvida de que animal seria esse. E a ilustração, eu sou bem suspeita para falar, é uma ilustração muito primorosa, né? Tem um traço maravilhoso, assim. Tem as crianças aqui brincando. O jogo do dominó, né? Eu tenho o dominó com... As peças são diferentes do dominó convencional, porque é um dominó da imaginação das crianças, né? E lá no final aparece aqui o Timbu, né? Uma ilustração, num desenho do Timbu, diferente do Timbu verdadeiro, né? Do Timbu original, mas com o toque do ilustrador Leonil do Galdino, que é um ilustrador fantástico, maravilhoso. Ah, que bom. Então, minha gente, é isso. Vocês agora conhecem a história, conhecem a história da história e também podem reescrever, brincar, dramatizar com a família de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Leila ter se disponibilizado para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. E é isso. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.